O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Obrigado. 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 Eu não vou falar em casa. Hoje nesse dia o que o que? Não se vê em casa? Não se vê em casa? O que o que o que o que o que eu tenho aqui? Estão fostando com a gente. Não é assim como se fosse. Não se vê em casa. Não se vê em casa. O que o que é que? O que? Mas o que? Eu digo que não é o que 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 é? Eu teco, já tinha que ter uma pequena dame. A pequena dame me section, era como se André, a se ver quem falou, se toque os outros países. Eu não sei, eu sei que é muito isso. Eu sei que é muito isso, Ama Léon, somente muito, eu não sei que todo mundo todo mundo cria uma malade, até uma peça de nada, só para fazer isso. Eu não sei que é muito, eu estou com a mal. E ele disse, o que nós temos que fazer isso? Bate dreams. Eu dei batei para a bata, comecei a brincar do que a gente quer o que a gente quer , porque a gente tem que aprender e a gente quer falar. Então, o que é que nós falamos é que a princípio, nós fazemos isso. Não podemos pregnantar, não é porque não passa ou não. O que é isso? Eu quero fazer as orcas agora, como se enganar o campo, ou se enganar, em Warth肝. Quando a Oatari Katar, ele pode fazer o que a gente está na planta, então é como se fosse, não, ou seja, se fosse cá, ou se fosse que se fosse, se fosse, antes disso... Quando vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos nós assim a tecido. Nós vamos lá para poder pegar uma campanha. Vocês vamos lá para ter um pouco de campanha. Osmães vão antes de ter cerca de uma campanha. Lembra do seu debate o que você vai falar. Então, é o que você vai falar. É o que você vai passar, é muita coisa. Você vai voltar para uma campanha. Todos nós vamos ter uma campanha. Vamos fazer quatro debates, nós vamos ter um Arthur aqui. O que é o que é o que é o que é a o que é? Mãe enviou seu filho, Suma donna, não tem nada. Que você acha? Diabo. Diabo, não tem nada. Ah, ah, vamos ver o quê? Ah, vamos ver pra você. Vou te dar provNet. Diabo. Mãe, você gosta? Mãe, você tem nada. Fui, tá? Fui, lix. Fui, sim. Fui, sim. Vamos ao nosso trabalho para o trabalho E aí Na nossa amizade, você faz isso para que o senhor Nós pensamos que o senhor Ele gostou de dizer que quem gostou do que o senhor Ele é norte do que o senhor O senhor não tem ótimo O senhor do que o senhor Você does o senhor E o senhor Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E aí eu caço muito tempo para fazer um trabalho. Quando eu morrer aqui, eu fui voltar à casa de São João e eu caço de novo. E aí eu vi a Dolemei Puyula, Lalanda. Mas nós já vamos embora para frente a Chile. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu quero estar aqui. Eu faço isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu quero falar isso aqui. ... ... ... ... ... Vamos ao que eu fiz para o que é a viva. Quando eu falo, eu tenho a viva para que se sentasse no pivre casa. Eu sei que é uma espéciem de verdade. Eu quero falar com o jujuro. Porque o jujuro vai fazer uma coisa com todos os ou não. Se ainda não trazer a palavra para o jujuro. Eu tenho a decisão porque eu falo aqui. Porque todos os EUJ morrem com o jujuro. E por isso que nós falamos do que eles falavam. Todos esses rumos pra se animar aqui... Eles dizem os dimos pra ver kinder Nós não sabemos como estão todos os filhos. Nós também temos des po� Às vezes. Nós temos des poes. Nós não sabemos que estamos se lembrados. Não sabemos que eles devem encontrar. Hoje é nossa vida! Nós temos que conseguir qualquer tipo. Estamos ns na vida, Nós temos que fazer um mal. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ficarmos sozinho. Nós temos que ficarmos em paz. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso! Nós temos que fazer isso, que não nos discursos, mas pelos nossos indústãos! O mundo que cumpra e cada um da vida. ... ... ... ... ... ... ... Quando a gente em torne água, vamos lá para comer, aí vamos lá para Betelene, para sair com o verro. Eles não tinham que tempo de água dessas. A gente pensa que se pode comer sobre o nosso lado. Porque tem mais, o vento todo o nosso, não pode ficar sem. Não podemos colocar lâmpada, que não podemos poner nada, não podemos colocaria a luz como as outras pessoas. Quando quando a gente estoura, ele vai cair a desسens da mundo. Essa é a desis ervas, a evolução da vida da vida. Eles são um grupo de jovens. Não é ama que avida a Deus nos senhores é umaéstima. Os hairdos estão sendo jogadas pelo porto desse jeito. Não que不用 acreditar e seus íssemos. Pois eu vou fer uma dica dizendo que é step on o senta opção do que eu faria pra esta planta-tê-la. Essa está tudo será contigo pra tudo dentro desse jeito e a grosse panda e a terra da galera. Eu sou enviramos suas mãos juntos. Não tem um problema! Não tem um problema! Eu não tenho nada! Revisões-nos-nos em francês, se é possível. É meu nome! Meu pai, meu pai, nós nos dizemos o que eles disseram. Ele não manda um nome, ele nos adonais. Mas se você quiser, eles nos lindos não conseguem. Quando eles pensam, eles falam o que eles podem desistar. Mas se pode fazer isso, ele é que eles disseram. Nós somos queirados, homens, 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 homens. Eu sou que minha mãe, ele disseram para que ela goste de bairro deles. Ela vai ser assim, porque ela não pode sermos bem. Eu vou falar de si nós temos uma coisa que nós ainda vamos falar de nós. Eles não podem sermos bem com o tempo. Nós vamos falar de si nós estamos bem com o jujés. Nós temos que sermos com o jujés daquele momento que nós vamos nos ajudar. Nós vamos! Eu sou o seu trabalho e seu trabalho de Djeju, meu filho não cria a gente para que se transforme. Eles são todos os que se transforme a Djeju. Eu sou e sou a Djeju, então eu estou aqui para Djeju, depois, eu fiz o Facebook, eu disse, eu disse que quem é Djeju, ela disse que quem é Djeju, eu sou o candidato, e eu tenho 5 partidos de paz. O que é que eu sou eu? Eu sou eu a minha mãe. Eu sou eu da minha mãe. Eu disse que eu morrera muito. Eu morrera muito e muito. Depois que eu costuma ir, eu morreria. Eu não morreria comigo até mesmo. Eu não morreria com a casa. Eles morreriam. Porque a sua casa da casa. Nós morreria com a situação. Nós morreria com a situação. Eu morreria com a casa. Eu morreria com a casa. Eu morreria com a casa. Então eu morreria minha mãe me chamou de joie. Eu não quero dizer que Bac Plus 3 é que tu queres falar. A partir de lá, você quer dizer que Bac Plus 3 é que tu queres falar. Então, o que queres que tu queres falar? Você queres que te dê? Eu quero fazer isso. Eu quero dizer que Bac Plus 3 é que é que tu queres falar. Mas eu sou o que é a django Ambak de 3. Eu sou o que eu sou o Django. Eu venho para o meu coração. Mas Deus me envolve para o meu coração e com a gente do que a gente faz da política. Eu sou só que estou aqui. Como os que eu morreram de 12 anos, eu não posso fazer o meu coração. Mas eu soustente de Django e não me daria pra fazer o meu coração. Mas eu não tenho que pensar em todos os dias. Porque eu sou o meu coração e não posso me seducir. Eu sou eu e a minha mãe. Ele não quer que a mãe. Eu digo, ela é toda a mãe. Eu digo que foi que eu disse que o juro é a mãe. Mas eu disse que o juro que o juro, ele realmente quer que o juro. Nós nos sentiremos que o juro é tão feliz, que nós não nos sentiremos. A todos os lugares que o juro, eles nos sentiremos. Eles nos sentiremos com o juro. Quando eu disse que ele estava no juro, ele tinha que ter uma dor. Você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Mas eu vou te agradecer muito. Eu vou te agradecer também. E o ministro, que eu não sei, não sei. Então, eu vou te dar o meu sistema. Obrigado.